Bom dia, meu povo lindo brasileiro Eu voltando mais uma vez Mostrando meu dia sempre Fazendo comida pra minha família Olha como eu tô suando Porque ele tá fazendo calor Vamos bora cá Eu já fiz aqui, já adiantei aqui, gente O arroz, né? E vou fazer feijão de novo, Rita Feijão de novo Porque eu cozinho pouco feijão, gente Sabe? Pra não ficar batendo a coisa Eu vou cozinhar mais feijão Entendeu? Bora cá acompanhando meu dia a dia Eu sei que vocês sabem como se cozinhar Acompanhando, tirei a alça Porque o calor tá demais Vou botar aqui, olha E vou Colocar alho e cebola E feijão Eu boto feijão Tô na frente, né? Aqui E o que foi feijão de pija Porque a família tava grande, né? E eu cozinhei 2 copas E agora eu cozinhei mais 2 copas Eu acho que tem feijão aqui ainda no vaso Sobrou feijão Sobrou aí eu vou Fazer logo Vou botar aqui A carne seté ou chorizo Que eu tenho hoje pra botar Vou colocar corante Olha Mexer Vou botar um pouquinho de milho cominho, gente Um pouquinho só Como eu falo a vocês O meu feijão é assim Não coloco Que mate Essas coisas, não Meu feijão é esse aqui Brasileiro Usa assim É igual com a feijoada Feijoada você já usa mais cebola Alho E mano, agora se Você tá assim Brusa Não pode parecer Aqui Enquanto tá recheando ali Eu vou colocar Duas medidas de feijão Duas medidas Porque eu vou botar 2 copas Olha Deixa eu botar aqui pra vocês verem Duas copas de feijão Pra lavar Enquanto tá recheando a carne Olha Eu vou Acho que eu vou botar 2 ou 3 Pra não tá Me voando Vou botar a medida de 3 Entendeu? Aqui 3 copas de feijão Agora Vou Ó Lavar e deixar ali um pouco na água Pronto tá cozinhando Tô lavando Vou botar um pouco de água Parece não E vou botar um pouco de água pra ele tá? Por favor, na cama Minha broma é descai Parece na frente Não, eu vou botar um pouco de água Bem, eu vou botar um pouco de água Bem, eu vou botar um pouco de água Agora eu vou colocar ele Bem lavativo, ó Colocar ele Vou deixar ele aqui e botar mais água O seu arroz já tá cozinhando Já limpou o fogão Já limpou o fogão todinho Só tá limpando Não viu nada Aqui chugar, né gente? Limper todinho Ah, não tem a menor coisa que o fogão limpinho, né? Tudo limpinho aqui Tá vendo? Arrozinho Aqui cozinhando Aqui ó Feijão de onde que sobrou E vou fritar o frango Aqui Feijão Vou tampar agora a panela do feijão Que a pouco esse frango já tá cozido E é isso aqui Vou encerrar o vídeo pra vocês, né? E vou assar o peito da galinha Que foi um monte de tudo o resultado Pra não ficar muito o vídeo Vou soltar esse aí Mais tarde eu solto o outro O resumo da comida pronta E é isso aqui Arroz Galinha cozida tem Tem um arroz de feijão E tem um arroz que eu tô fazendo E vou assar o peito de galinha E fazer uma salada Já fui! Deixe seu like Se inscreve E comente Compartilhe Me ajude o meu povo lindo Brasileiro e estrangeiro Um beijo pra vocês todos Meu povo lindo brasileiro E um beijo Para as pessoas Na... No... Como é? Me esqueci o nome Portugal Um beijo para as minhas seguidoras De Portugal Que Deus abençoe e proteja Olha os meus vídeos aí, viu? Tchau! Tá, meu povo Mostrando a vocês Gente, hoje eu botei feijão de novo no fogo Porque sobrou um pouquinho Aí cozinhei feijão de novo Pra inteirar Pra medir Então eu já fiz o arroz aqui Tem macarrão aqui O almoço da gente Vou agora assar aqui O peito de galinha Que eu fiz um Fiz de galinha cozida O que eu tenho Limpo E o resultado do meu fogão limpo, gente Aí, ó Tá vendo? Esqueci até de mostrar a vocês O resultado do fogão limpo Que eu vim correndo pra Aqui é pro povo, né? Eu não vou comer Tem galinha cozida Passar isso aqui Aqui Demorou, não foi? Peraí que eu vou pular Pancar Vou botar o peito da galinha Eu vou botar o inteiro Oxi, oxi, oxi Meu povo, você nem sabe O que disse que eu liguei o fogo? Deixa esquentar o óleo Que doodice a minha Que doodice Feijão cozido Arroz secando E aqui, deixar aqui a galinha Fogão todo limpinho Ó Fogão todo limpo Arroz, feijão que eu botei Vou mostrar Vocês botando por quê Você já sabe como é que se bota o feijão Pra juntar logo no lado E aqui vou assar Esses peitos de galinha Inteiro e importado Olha Aqui Vou botar mais os óleos, né? Um pouquinho de óleo Que eu não vou comer Vou comer cozido Eu vou botar aqui a tampa pra não sapecar o fogão O arroz O arroz já tá secando Ó Vou pegar tanto Arroz, ó Sequei o brasileiro Deixa eu dar um zoom Aqui, ó Arroz Arroz Aqui foi o que sobrou Enfim, acho que ninguém vai comer Vai ficar então de novo Aqui Arroz já sequinho Já vou pagar Pra não queimar E aqui eu vou Aqui que sobrou o fogão O feijão E ontem Tô fazendo o feijão E aqui é isso Depois eu volto com mais vídeo Pra vocês Gente, eu tô morrendo de calor Eu não consigo Botar nada pra minha coisa aqui Porque eu tô suando demais Tô aqui no meu dia a dia Fazendo almoço Pra minha família Uma segunda-feira maravilhosa pra vocês Já fui!